Música Fala ai galera, beleza? Mais vindo aqui... Opa! Tá rolando troca de tiro ai hein Mais vindo aqui do GTA IV Polícia Hoje estamos com a PM da Bahia Caraca véi, vamos ver o que que tá rolando véi Vamos ver essa troca de tiro ai Nossa mano Os caras se matando aqui véi Cadê, cadê, cadê? IML Bom, já acionei o IML, ó, já chegou A vanzinha ali, vamos nessa Bom, já começou rolando a troca de tiro aqui, né cara Bom, a gente vai fazer hoje patrulhas com esse IML, cara IML, IML da hora, hein Ó Sexto batalhão Mano, tá bonitinho o IMLzinho, cara Olha ai que legal Tá bacana pessoal Bom, agora sim Vamos atender nossa denúncia aí Vem ter uma denúncia de tráfico de drogas Caraca mano Abriga Steve, abriga, 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 abriga Caraca véi, abriga, abriga, abriga Pedi um apoio Toma Abriga Steve, ó a parede velho Nossa Vamos averiguar aí pessoal Ó os caras de AK-47 Gente de pistolinha, né mano Só no pistoleixo O maluco saiu daqui Vamos averiguar aí Vários indivíduos fazendo tráfico de drogas Bem armados, hein, por sinal E evento de pistolinha, mano Ainda bem que eu não fui atingido Boa Tá bem, né Steve Pô mano, fica atento, cara Esse barra aqui é complicado, pessoal Bom Continuando nossa patrulha aí Patrulha de milizinho, mano Esse clube aqui dos The Lost Que é complicado, véi Bom, pessoal Já vai deixando o like aí, tá Mano, alguém morreu na Conduzindo o veículo, véi Olha aí, mano A galera aqui Todo mundo é mal suspeito, véi Que todo mundo participa do clube aí Pena que não dá pra abordar todo mundo, né, cara Aventa ia achar muita droga e armas Opa Botão errado Vamos pra cá Bom, pessoal Começou até movimentadinho Agora tá meio tranquilinha, né, véi Olha a força nacional O que é que tá rolando aqui, véi Tá rolando a perseguição por aqui, hein Oh, quebrou o nariz, mano Olha lá na perseguição, mano Oh, mais viaturas aí chegando Tá rolando troca de tiro, mano Volta, volta, volta Opa Aqui, véi Quer trocar tiro, a gente troca, mano Toma Esse barra aqui é complicado, véi Solista o IML aí No, no, no Mais dois pra coleção, pessoal Entra aí Entra aí, Steve O que é que é isso? Fazendo a segurança aqui do local Enquanto a perícia trabalha aí Já foi pro lixo 1 Não, cara Tá morto aí Ele perguntou se Se eu chequei a pulsação do cara aí Antes de ligar pra eles Nossa, o cara não morreu, mano Pronto, agora morre Agora morreu Bom Opa Aborda essa caminhoneta aí, ó Olha isso, mano O veículo é roubado Ou o cara tá bêbado Alguma coisa assim Vamos abordar aí o cidadão Pegue agora Já foi roubado Cautela aí, Steve Boa Hello, mano Deve do carro aí com a mão na cabeça, vai Pra frente do veículo Bora Tá bêbado, pessoal Nossa, velho Já dá pra perceber Vamos acordar aí, ele vai Opa Tomar um choquezinho pra ficar esperto Vaza, povo Vaza Nossa, velho Acordou agora, né, mano Ficou esperto, né Levanta a mão, cara Levanta a mão Boa Calma, mano Não atira não Qual é, mano? Caraca, velho Lidar com o build é complicado, velho É isso Não dá nem pra algemar ele Bom, mano Algema logo Vai, vai, vai Calma, Steve Não precisa atirar não, mano Tá na mão, velho Ele tá atirando naquele outro cara lá que é de gangue Solistar o guincho logo aqui Beleza Entra aí, velho Dá um rolezinho de mileta Partiu, pessoal Partiu o DP Nossa Pegamos um baby do cara Pensando que era veículo roubado Alguma coisa assim Olha aí Olha aí A nova range Bonita, hein, velho Vamos fazer um patrulhamento com ela ainda A S10 da força nacional Bom, pessoal Deixamos um indivíduo aqui Já chegou uma ocorrência aí Suspeito resistindo à prisão Vamos lá dar um apoio Pera aí Ok, deixa eu marcar aqui Só pra eu me localizar aí Vamos lá, pessoal Vamos tentar encostar lá no apoio aí Bora, milinho Viatura 1.0 Opa O indivíduo tá no visual, hein Ali, ó Boa, pessoal Quero ver fugir do Fiat, hein Pensei que você é um de um ninho, mano Nossa Já era, já era, já era Pegamos, pegamos Desce, maluco Desce, desce Desce Bora, velho Vai, maluco Vai, maluco Leve a tua mão Leve a tua mão Toma um Taze Boa, mano Tem toda a fuga no melee, cara Tá na mão Solicitar o guincho aí Entra, velho Entra aí na viatura Vai Belo ser, quem é, pessoal Cara, essa viatura tá muito boa pra dirigir, velho In 50 yards Turn right In 200 yards Turn right In 200 yards Turn right Boa Boa, pessoal Já vai deixando aquele like, tá Não esquece aí Vamos deixando o like aí pra ficar ligado aí nos vídeos, tá Com o Will e o Bulga aí Não fica passando os vídeos Vocês dando like aí E o YouTube entende que vocês gostam do canal aí Bom Continuar a nossa patrulha aí Vamos aqui pra direita Qual é, mano Aquele cara ali no meio da rua, velho Vamo averiguar Não, o cara tá alogemado, velho Qual foi aí Sai do meio da rua, mano Opa Qual foi, mano Volta pro veículo, vai Volta pro seu veículo, cara Vai, tá daqui Pensei que o maluco ia descer a armada, mano Vai saber Se eles estão em uma viatura aí pra conduzir esse indivíduo Bom, pessoal Vamo lá Vai removimentar aqui Cara, vamo fazer um abordagem ali Se não me engano Se não me engano eu vi Um indivíduo dentro de um veículo ali no estacionamento, né Tá suspeito, cara Vamo averiguar aí Aqui é um shopzinho, né, mano Vai que ele tá Esperando pra dar fuga aí Alguém que tá tentando fazer assalto, né Olha aí Dois indivíduos, cara Vai, cara Desce com a mão na cabeça Vira de costas Vai, passageiros Sem pnodes, mano Perdeu, maluco Vai Vira de costas Levanta a mão Vai, motorista Levanta a mão De costas pra mim Vai Tô falando, cara Tá rolando uma perseguição aí em cima, hein Tá, vamo dar uma averiguada aqui no veículo primeiro Vou tentar, né Boa Bom, porta-mala tá ok Cara, tá rolando uma perseguição aí na rodovia, velho Se der, a gente presta um apoio Bom, o cara não tem nada aqui Vamo averiguar o motorista aí Se tiver limpo A gente libera aí Normal Poxa, velho Como é que eu vou abordar ele aqui Olha a quantidade de viatura, cara Cês tão vendo aí pelo mapa só Tem três Tem três Vamo encostar lá, vai Opa Mudança de plano, cara O cara tá com o cartão de crédito roubado, pessoal Provavelmente tava vendendo pra aquele indivíduo ali, né Já era, velho A casa caiu Vamo prender os dois aqui E se der tempo Vamo apoiar essa ocorrência aí Entra aí, cara Entra Bom Mudança de plano